Mas a primeira vez que eu estive aqui, não sei se os irmãos que estavam se lembram, eu contei no meu testemunho de vida, né? Que Deus havia restaurado a minha sorte. Na época do programa do Rau Gil, eu fiquei muito enfermo. Porque eu havia me automedicado, tomado remédio para emagrecer, e esse remédio que eu perdi o potássio. E um dia eu estava bem, vivendo a minha vida, fazendo meus eventos, meus shows. E de repente eu estava voltando para a minha casa, e fiquei entre a minha morte. Resumidamente, para você que não sabe do meu testemunho, eu cheguei na minha casa, senti uma canceira, tomei um banho, deitei, e saí da minha casa amarrada numa maca, direto para a UTI. Lá em São Paulo, eles colocaram eu em vários aparelhos para examinar, porque eu perdi completamente o orgulho do meu corpo. Lá em São Paulo, na UTI, eu não conseguia respirar direito, eles estavam preocupados, porque o meu pulmão estava se fechando com uma bexiga murcha. Naquele momento, os médicos chamam o meu pai, minha mãe, a minha família, e dizem que só um milagre para mudar a minha sorte. Só um milagre poderia restaurar a minha sorte. Porque o remédio que eu havia tomado era tão forte, que ele entrou no meu organismo como uma bomba. Deu perda de potássio, meu coração quase parou, meu pulmão se fechou, ele destruiu a minha faringe, a minha laringe, a mucosa das minhas pregas locais, que protege as cordas locais. Pela medicina, eu provavelmente estaria morrendo naquele momento, eu teria no máximo duas horas de vida, porque eu estava perdendo os sinais de idade. Chegando na UTI, meu pai entrou, chorou, chorando, minha mãe entrou, chorando, dizendo que o médico havia colocado um bom sinal na minha história, porque só um milagre, só um milagre para fazer eu me levantar daquele lugar. E o mais engraçado é, irmãos, que eu achava que minha mãe estava exagerando, que meu pai estava exagerando, porque a gente nunca acha o que vai acontecer com a gente, sempre é com o outro, com o filho do outro, com a outra irmã, mas não com a gente, não com a nossa casa. Mas a verdade é que o mal havia batido na porta da minha casa. Naquele momento, meu pai, chorando, falou que o médico deveria, disse que ele tinha que cuidar das papeladas, porque provavelmente eu só sairia de lado dentro de um caixão. E o mais engraçado é que eu, diante de toda aquela situação, eu mesmo assim ainda achei que meu pai e minha mãe estavam exagerando. Até que o médico entrou, o doutor Glauco, entrou na UTI e falou assim, olha Robson, eu sei que você é um rapaz religioso, mas só um milagre para mudar a sua sorte, porque o seu corpo está morrendo, seu corpo está parando. Eu já não sentia mais as pernas, os braços, as mãos, eu já não conseguia respirar direito, meu coração estava acelerado e desacelerado, eu não conseguia puxar o fôlego, e naquele momento eu vi que só Jesus poderia mudar a minha sorte. Naquele momento, Robson, antes da UTI, eu achava que o grande milagre de Deus na minha vida era que Deus um dia foi lá, pegou a história do Robson, filho do zelador, da doméstica, mostrou para o Brasil que eu tinha uma história, o Brasil me conheceu musicalmente falando, fora do Brasil eu comecei a caminhar pelas ações, cantando. Para mim o grande milagre era ter gravado um CD. Pós-UTI, alta madrugada, você crendo ou não, mas essa é a minha experiência. E eu dei um voto com o meu Senhor, porque eu falei para Ele que por onde eu passasse, não importa se é na grande, na pequena, na praça, na arena, no grande show, no pequeno show, se é no programa de televisão, se não é no programa de televisão, se é nos bastidores, se é no camarim da RG Corp, não importa por onde eu passasse, se Ele me levantasse de lá sem nenhuma sequela, eu testemunharia, eu seria uma testemunha viva de como bem eu estou dentro de Deus. Sabe, irmão, você é, naquele momento Jesus ali começou a olhar para o Robson, não cantor, mas o Robson servo, né? E ele viu que eu fui iludido por uma vaidade do mundo, porque as pessoas diziam que você tem que ter determinado corpo, usar determinada roupa para estar na televisão. E eu, naquele momento, eu tirei os olhos na cruz e comecei a olhar para o homem que não pagou o preço para mim, que não estava nos montes orando comigo, que não estava comigo quando eu derrubei os meus gigantes, que não entrou nunca no meu partinho de oração para buscar Deus comigo. Eu olhei para ele e achei que ele ia ser a minha história, né? Mas Jesus permitiu que eu fosse o Alteir para que eu voltasse a conhecer, que eu voltasse a ouvir, né? Tem pessoas que falam assim, Robson, eu estou no deserto, então eu vou falar para você, então você está na bênção, porque todo mundo que vai para o deserto, volta com uma palavra, volta renovado, volta transformado, sobrevive! Sobrevive! Me diz quem pereceu no deserto, me diz quem foi para o deserto e Jesus não se apresentou, Deus não se apresentou, todos que eu conheço, que eu leio, que eu observei na Bíblia, foi para o deserto, lá Jesus voltou, lá Deus transformou, lá Deus fez algo e ele saiu com uma palavra. Nesse vale, eu até brinco lá em casa, eu escolhi ser o profeta, é bem verdade que eu desci no mais profundo vale, não tinha misericórdia, nem uma nova chance, mas Jesus em alto bar, mostra para mim, eu não preciso de cantor, eu não preciso de cantor, quer cantar? Fica aí, mas se for me adorar, levanta! 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 Ele foi assim, foi simples, foi sem relâmpago, foi sem provão, foi sem arrepio, foi sem misticismo, foi sem nada, foi só isso! Ele falou para mim, vai adorar? Então levanta, que eu mudo a sorte! É o que eu ligo, eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que ele é calador daqueles que espera, a Bíblia diz assim, me quer sexo, eu vou inimiga minha, não te alegres para a minha derrota, mesmo que eu tenha caído, levantar-me, ei, 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 se eu aventei nos entregas, vão me levantar, eu vou correr para a lua, só quero dizer para você que não importa o tamanho da sua queda, não importa o tamanho do poço, não importa se te jogaram no poço, não importa, não importa se o profeta chegou para onde vem e você estava lá no pasto, não importa! A verdade é, Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus nos conhece, Ele sabe o meu nome, o seu nome e sempre nos dá uma chance! Olha que ironia! Quantos estão em tratamento de câncer e ainda sobrevivem pela misericórdia de Deus? E quantos que o peçam e caem, morrem? Você tem motivo para a dor? Eu tenho! Sabe quantos dias, sabe, que eu estou longe da minha casa? Quinze dias! Servindo ao reino de Deus! Porque eu aprendi que enquanto eu estou servindo ao reino, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha casa! O que aconteceu que você não tem? Simples! Agora vai completar 20 anos que Jesus me levantou daquela hotel! 20 anos que eu paro, que eu vou e volto com a mesma palavra! Ele me doutou! Ele me doutou! Ele me doutou! Hoje nós pensamos que acontece milagre na casa do vizinho, na vida do vizinho Hoje nós só olhamos milagre se o vizinho chegar com um grande carro, com grande segurança, com a conta de banco, banco chegue, milagre é você estar de pé, milagre é você... Você pode não ter tudo, mas você está na glândula! Eu não acredito que eu não quero tudo, mas eu tenho a vida! Não adiantava eu conquistar Billboard Ou ser indicado a Grammy Latino como eu fui Porque o prêmio que o Grammy está lá Esses dias, o meu filho estava chateado porque ele foi no lugar e não ganhou uma medalha E eu falei pra ele, meu filho, prêmios é consequência naquilo que a gente se esforça Mas você quer uma medalha? Papai, tem uma medalha, tem uma medalha Eu peguei a minha medalha do Grammy, amarrei com o barbante, com o pescoço dele Toma medalha, porque quando eu precisei, ela não me levantou Quando eu chorei, ela não venceu as minhas lágrimas Agir mais! Quando eu mais precisei, ninguém se levantou de televisão ao meu favor, viu querido? Sabe quem se levantou? Foi meu Jesus! Meu Jesus se levantou até o meu favor, viu? Alô, se você ficou louco, você ficou religioso Não filho, vou te falar uma coisa Antes de eu te conhecer, te ouvir falar, hoje é o caminho Antes eu achava que o milagre é ter, hoje eu sei que milagre é ser Eu descobri que eu sou do reino, eu não preciso chegar ao fim da prova Pra saber quem eu sou, no meio do caminho eu fui mudado, eu fui curado, eu fui levado Não sei se você está sendo loucado como eu, mas eu sei de uma coisa Ele que apresenta o nosso favor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu Em que ouve minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Agora nós estamos preparando um CD de comemoração Pelo milagre que fez na minha vida Por quê? Porque meu dom é cantar Seria hipocrisia falar assim, ó, eu vim aqui adorar Aqui eu uso a arma que Deus me deu pra adorar, que é a voz É o dom que Ele me deu Eu canto pra adorar Mas independente de cantar, eu vivo adorando Eu não preciso ter uma música às dez mais A toque das dez mais No Youtube a melhor de todos Sabe por quê? Porque quando eu precisei Eu falei, eu te amo, eu te quero Que me salvou, foi Jesus Foi Jesus E sabe que engraçado, irmãos, que quando eu estava na UTI Eu que sempre gostei de música americana Música mostra ou negra americana O que colocaram pra me ouvir na UTI Você vai se surpreender Mas foi o hino mais tem que gostar que eu já ouvi na minha vida Deus não rejeita oração Oração é alimento Nunca me canta Todas as minhas mãos Tem resposta pra você nessa noite Vamos ficar Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Só tu és Porque olha Mesmo que você olhe pra capa E você não tem nada pra capa Jesus está escrevendo a história Jesus está escrevendo a história Jesus está escrevendo a história Porque existe uma grande diferença Tem pessoas que querem sobreviver do reino Não sei você Mas eu estou no reino Eu sou cuidado pelo pai O rei mandou me chamar Podem até usurpar a minha cadeira Mas nunca vão tirar o direito De eu me aceitar na mesa Sabe por quê? Porque lá no Calvário Ele derramou o sangue dele Pra me salvar Ele derramou o sangue dele Pra me salvar Ei querido Quantos jovens Desceram a século Este ano Quantas pessoas Se mataram este ano As pessoas dizem Que o mal do século É a depressão O mal do século Hoje é a depressão E eu vou dizer pra você A igreja precisa Se levantar Se levantar Você precisa se levantar Deus te deu Uma obrigação A função Permite Pegar o evangelho A toda criatura Diga pra ele Eu conheço o bálsamo Que cura Eu conheço o homem Que liberta Eu conheço o sangue Que lava as regras Eu não preciso ver você Pulando Machando Carrando em língua Não, não, não Eu não quero isso Eu quero que você Seja vivado Mas que você aprenda O segredo da palavra E sabe por quê? É simples Olha pro próximo Com amor Respeita o próximo Veja que ele tem uma história E você também Pensa que se você Melisca ele Você também pode sentir dor Porque você também sabe Uma semana antes Do eu morrer Eu falei com ele Porque ele sempre Lembrou de mim Como cantor Como amigo E toda vez que eu ia lá No palco dele Eu ia com uma igreja Eu me apresentava A música evangélica Naquele quadro Canta comigo E todas as vezes Ele fazia questão Dizia pra mim Olha Você é especial Você é diferente Você anda diferente Você fala diferente Você caminha diferente Você acha que eu Massajava meu ego Eu pensava assim Olha a minha obrigação Se você é igreja Aonde você pisa A igreja tem que pisar Se você é luz Aonde você chega Não pode gerar Contenha Tem que haver paz Porque nós sabemos Que ele é a luz do mundo Então nós somos Igual a ele Nós somos filhos dele Seguidores dele Ei Deus não me deu Autorização Pra colocar ninguém No céu Ou no inferno Ele disse pra mim Ir-te E pregar o evangelho A toda que é a tua Você pode até Não concordar Com o meu ponto de vista Mas eu também Não estou preocupado Com você não Sabe por quê? Eu tenho obrigação Com aquele que mudou A minha história Jesus Jesus Ah mas eu vou levar E venho sempre Em lugares Que eu nunca pedi Nunca sonhei Nunca chorei Nunca orei Por exemplo Quando eu estava No Rau Gil Escuta isso irmão Pra você jovem Que acha que é abandonado Que ninguém sabe Que você existe Um dia eu morava Encostado no barranco Que chovia E caía lama Dentro da minha casa Um dia eu limpava a casa A casa tinha mais lama Dentro do que fora Um dia eu olhava Pra dentro E as coisas que eu tinha Era uma miséria Era uma tristeza Era uma angústia Era um cheiro de moto Mas eu colocava a mão Naquelas paredes E falava assim Jesus vai mudar a minha sorte Jesus vai mudar a minha sorte Ei querido Eu vim aqui dizer pra você Diante dessas pessoas Tão especiais Pastores Perfeito Vício E pessoas queridas A igreja de Cristo A nossa família Que o Senhor Ele ainda muda a história Que Ele ainda faz milagre Que Ele ainda tem poder Pra restaurar o mar Que Ele ainda tem poder Pra curar Ele tem poder Ele tem poder Mas Ele faz Quando Ele quer Na hora que Ele quer Porque Ele continua Sendo Deus Ele continua Sendo Deus Ele já provou O amor dEle Lá no Calvário Lá no Calvário Lá derramando O sangue dEle Na cruz Ei querido Uma palavra de Deus Pra quem não sabe É loucura Mas a gente é louco mesmo Porque é só louco Que vem na casa Pra falar Que vai morar no céu Céu lindo céu Céu lindo céu Há mansões celestiais Todas feitas por Deus Eu vou te ver lá Eu vou te ver lá Céu lindo céu Céu lindo céu Eu vou pro céu Lindo céu Com Cristo eu vou morar Céu lindo céu Céu lindo céu Aleluia Talvez nesta noite Você Queira entregar Sua vida pra Jesus Talvez nesta noite Você queira Mudar de história E acabar o ano De uma forma diferente Nós estaremos aqui Pra orar pela sua vida Pastores É só você levantar a sua mão E pedir pra Jesus Me dar a sua história Sabe por quê? Estamos no mesmo barco E a Bíblia diz Que nós temos que cuidar Amar Respeitar De preferência Ser madriza Por onde passar Por isso Eu me sinto no lado De estar com vocês De cantar pra vocês Sabe por quê? A sua alta Então no final de frase Você faz assim musical Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Por que você faz isso? Porque um dia O médico fala lá Com o papel da mão Com o meu pai Com a minha mãe Prepara o funeral Porque ele vai ser sepultado E ele vai cantar mais E toda vez que eu arrasto A minha voz É como se eu tivesse Mãe Eu não estou vendo O que eu ia dizer Satanás Você não conseguiu Calar a minha voz Você não conseguiu Me calar Você não conseguiu Me calar Você não conseguiu Porque olha Eu fiz um grande Comparativo Com Davi E Saul Olha que coisa engraçada Saul Era um homem bonito Forte Costura de rei Cara de rei Cabeça pra ter coroa Aos olhos de muito Era um rapaz bonito Mas Saul Mas Saul era frouxo Saul era um homem perverso Era maldoso O olhar de Saul Era invejoso Saul Ele era uma pessoa Que se a glória Não fosse pra ele Se a música Não fosse dele Ele não gostava Da festa Se o banquete Não fosse dele Ele não gostava Da festa A Bíblia diz Que ele era tão ousado E tão sem respeito Que ele foi diante Do profeta E ofereceu sacrifício A Deus E ele sabia Que no reino de Deus Existe uma regra Existe autoridade Pascô Ministro de louvor Evangelista Igreja de Cristo Autoridade Existe Não se acredita o céu Mas ele se achava Tão rei da focada Que ele foi lá na frente E ele buscou a ira de Deus Ele era tão frouxo Irmãos Tão frouxo Que a Bíblia fala Que Bolias Ficou 40 dias Afrontando o exército Dizia Dizia Não tem homem aí Pra vir me derrubar Será que aí Não tem homem aí Na linguagem de vocês Que a gente ama E a minha mulher Inclusive Abre parênteses A minha esposa Mandou um beijo especial Pra cada um de vocês Porque Ela ama essa terra Ela é de São Paulo Mas ela ama Natal Ela ama Rio Grande do Norte Ela ama a cultura daqui Ela fala que As pessoas dessa terra São pessoas inteligentes Pessoas que escrevem bem Pessoas que tocam Pessoas que respeitam o outro E uma coisa caralho É o sotaque De vocês Porque É o hoje Existe Quando o irmãozinho Ligava pra ela Cadê o hoje? Cadê? Delzinho Cala aí, Catarina Não falei teu chaveirinho, irmão? É cara É aqui, bá É aqui, irmão Te manda Ela fala assim E a gente se trata Com o filhinho, né? Eu e ela Com o filhinho Você já falou pro irmãozinho Lá que falou comigo? Eu falei com ele, filha Ele é tão grande Ok, irmãos Vamos e vemos É, eu sou um anão Mas eu acho que é Alguém menor que eu, né? E ela hoje Ela era antes A gente me deu o filho pra cá Eu tava lá no hotel Me arrumando E eu conversando com ela Com as crianças E ela possa caminhar Aqui o sol Tem sol E aqui tá chovendo E ela tem frio Se bater a sombra Ela já tá batendo queijo de frio, né? Diz pro sol Que eu mandei um beijo E que eu tô chegando Mas é A gentileza de vocês Eu quero dizer pra vocês Que A festa Pra mim, Robson Só é festa Se todos participam Se todos comem Um pedaço do bolo Eu não preciso Comer o bolo Sozinho Saúl Queria toda a glória Pra ele Quando o Senhor Ele Levou Samuel na casa De Gesé Pra ungir Davi Davi era tão folgado E tão danado O menino, né? Que ele chegou lá De Jesus O irmão dele E já falou pra ele assim O que você veio fazer aqui? Por que você não volta A cuidar daquelas ovelinhas lá? Volta lá pra cuidar das ovelinhas Humilhando E mergulhando ele E ele falou assim Não, só vi o que tá acontecendo aqui Porque ele era um cara desenvolvido Ele se filtrava lá no povo E aí ele pegou E diante do rei Falou assim Ó Quem é esse insincruciso Que afronta o exército de Deus vivo? Será que não tem ninguém aqui? Eu vou lá E vou mostrar pra ele Quem é o meu Deus Quem é o Deus de Israel É que, querido Tá na hora que você se levantar Cada hora que você afrontar Quem está te afrontando Tá na hora que você se levantar Da história Meu Deus É corpinho Meu Deus Vai se levantar em meu favor Meu Deus Ele vai mudar a história Ainda que eu viva cem anos Ele vai mudar a história Você vai dizer Ele é o endemoniado lá Ah, não adianta Irmã a campainha Adianta assim Eu vou lá Dia de manhã À tarde À noite Ah, Robson Vai cantar glória, glória Vou cantar glória, glória O que é que acontece? Porque o diabo queria que eu falasse Ele queria me ver nas boates Me drogando Me prostituindo Envergonhando a minha família O nome do meu pai Principalmente a igreja Mas Jesus Mudou a minha sorte Ah, Robson Acabou Acabou nada Acabou nada Quando eu estava no Raul Gil Eu queria tanto ir para os Estados Unidos Meu dinheiro pagou para eu ir lá Quando eu fiquei a serviço do rei Jesus Aí um dia ligou lá para o escritório É do escritório do salmista Robson Monteiro Aí minha mulher que atendeu É que quem está falando, Vato? Aqui é o profeta aqui dos Estados Unidos E Deus estava lá falando para mim Que eu tenho que trazer ele aqui para ele Então eu tenho que viver Aí eu fui lá Cheguei lá, irmãos Fiquei um mês lá No último dia Uma igreja de americanos Os negros ligaram lá para mim Todos assim Traz ele aqui Para ele cantar aqui Eu quero ver ele cantando aqui Você sabe que é o nome branco Cantar no igreja de negro americano? Só milagre É milagre É milagre É, querido Você quer viver milagre? Quer viver milagre? Quer viver milagre? Levanta sua mão aí, igreja Ai, meu Deus Isso aqui não é religião, não Isso aqui, sabe o quê? É nova vida Nova vida Ele me deu nova vida Eu sou livre Eu sou livre Você é livre Nós somos livres Somos livres Hoje ele falou O senhor Raul Ele me chama de carneirinho Carneirinho Você cortou o cabelo Que é escravidão Você não dá mais de carro Que é escravidão E eu sou livre Pelo sangue de Jesus Ele me deu uma nova vida Gravei nove CDs Quatro DVDs Tenho caminhado Tenho três filhos Uma linda mulher Sou membro da Assembleia de Deus Ministério Madureira De Brás Meu pastor é o pastor Samuel Ferreira Que cuida da minha vida Da minha família Eu ando debaixo da autoridade dele Se é pra você Quer vencer? Se subviver da autoridade Se é presiático Senão você nunca vai vencer Não seja melhor Seja igual A igreja Não seja diferente Faça parte do corpo de Cristo Aleluia Obrigado por assistir Obrigado.